Eu quero que você cuide da poção pra mim, tucu, tucu, tucu Tá bom, tá bom, Magui, você quer cuidar dessa poção pra você? Não, 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 pera, 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 essa poção é perigosa? É só um pouquinho, ki, 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 ki Ah, tá bom, tá bom, eu posso cuidar então Pega aqui É, hi, 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 poção X, Magui Não toque nela, é extremamente perigosa, ki, 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 ki É, tá bom E se eu não cuidar dela, Magui? Eu te transformo em um rato Calma, calma Tucu, 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 tucu Tchau, gente O nome é Poção X, gente O Magui tem cada coisa doida Que eu não faço ideia, o que será que essa poção faz? Ah, mas eu vou... Vou agir naturalmente, como se fosse meu dia Eu tenho coisa pra fazer hoje, tipo incomodar uma pessoa A minha namorada Liza, vamo lá Eu vou chegar nem batendo na porta Pelo menos desconfiar que eu tô aqui Porque eu quero irritar ela de uma forma bem irritante Assustar ela, ela odeia quando eu assustar ela Bem devagarinho Pera, o que elas estão... A amiga tá aqui É fácil, sério, sério Eu não aguento mais Hoje, já é o quê? O sexto dia seguido Que eu não consigo falar com meu namorado Porque ele me mandou uma mensagem falando Eu vou culpar de estar jogando Eu compartilho do mesmo sentimento Inclusive, agora Ele não tá falando comigo Deve estar jogando Com certeza É, com certeza Sempre assim O que é que tu quer? O que é isso? O que foi? Oi, eu vim aqui sem incomodar uma pessoa, né? Só que ela tá com visita É, pois é Vocês estavam fazendo o que, gente? Nada Eu conversava sobre coisas de meninas Ah, por acaso você não tava falando de mim e do Pedro, não, né? Só falando Não, era maquiagem Maquiagem É, a gente super usa Uhum Usa? Eu uso bastante Ah, tudo bem Mas, gente, olha Eu, é, é Eu acho que eu já vou ir, já, tá bom? Ai, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é isso? Ô, ô O que que tá acontecendo? Tá levantando? Que poção que é essa? Poção X levita? Ah, é só isso que faz Que legal Eu consigo voar O que você fez com a gente? Eu consigo voar Olha só Pera Por que vocês trocaram a roupa? Do nada Trocaram a roupa? É Esse aqui é isso, assim É isso que a poção X faz Não, não, não Não desce, não acaba a poção Por favor, não acaba Não, não, não Não, não, não 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 Deu ruim, deu ruim Eu quero você, querido Desconte no banheiro Ai, e pra onde? Se eu falar que tem isso no banheiro Não pode entrar, sabe Tô fazendo necessidade Não, não Não, não Tá bom Pera Não é possível Não, não, não Essas vozes viram Andrinha por causa daquela poção Maguinho, eu te odeio Olha só, Maguinho Vamos fazer o seguinte É, desfaz isso, tá Por favor, Maguinho O que é isso? Não se apareceu Desfaz isso, por favor, Maguinho Eu não sei se a poção sem querer Eu não sei se a poção sem querer Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Ai, que dor de cabeça Parece que eu Acorda, querido O que é que eu tô fazendo O restaurante que inaugurou tem poucos dias Tá com fome? Tô morrendo de fome Mas olha só Eu fiquei, eu acho que umas 5 horas Com Deitado Dormendo Não sei o que aconteceu Porém, vocês não estão normal, gente Vocês estão na forma Ianderen Então quando vocês estão nessa forma Vocês não estão Pensando normal Olha só Eu tô pensando super normal Eu posso Eu tô só em você Eu posso ir embora, por favor Tá bom Claro que não Gente Você vai ficar com a gente E se você tentar fugir Eu tá com outros mong Não, 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 não Tenta logo na sua cadeira Você fica apagado 5 horas Não quero ficar apagado 5 horas Eu tô morrendo de fome Pelo menos eu vou comer aqui Alguma coisa, né Deixa eu fazer uma pergunta Bem clara Vocês Eu fui convidado pra juntar Então vocês que pagam, né Convidado não Você foi obrigado Ah, isso, obrigado Então vocês que pagam, né A gente pagam Claro A gente faz tudo por vocês É Aham I, I, I Tá bom Aqui Manso, por favor, atende a gente Alfred Quanto tempo Que saudade de você Quanto tempo Deixa o abraço aqui Não sei, que saudade de você Tá bom, tá bom Quanto tempo Alfred, você tinha sumido O que aconteceu com você? Desculpa, desculpa Desculpa, você tá trabalhando A minha garganta Tá em vida Tá em vida Entendi Entendi Tá bom Pode fazer o pedido Ah, eu vou querer Pode fazer vocês o primeiro pedido, né É, pode pedir Eu quero tudo o que o Stan pediu Eu também Eu quero Não tem grande jeito pra tudo, não Tá bom Eu quero um hambúrguer Um camarão Sushi Não tem camarão Não tem sushi Eu quero um hambúrguer, camarão e sushi Eu não gosto de sushi nem de camarão Mas eu quero mesmo Aham O que foi? O que você quer, Stan? Nada Eu não quero isso Não, eu quero Você tem certeza do que você pediu? Não, eu quero um hambúrguer e pizza Eu acho que tá ótimo, né Tá bom Ah, normal Ah, é ótimo Mas tá melhor Aham Isso E o milkshake de menta, por favor Isso Milkshake de menta Milkshake de morango Aham Eu quero E o meu milkshake, você não anotou Não 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 E o meu milkshake, eu quero de café Mas É pra despertar que eu tô com sono Bom, tudo bem, né Gente, mas olha só Vamos lá Eu preciso dar um jeito de entender o que tá acontecendo Tá, pode explicar o que tá acontecendo Mas Mas qual que vai ser a bebida? A bebida? É milkshake de morango, chocomento e o dele é de café Rapaz, ela come lanche, eu vou tentar tomar milkshake Com o seu não é um problema Com o seu não é um problema Tá bom, tá tudo bem Acho que eu fui sentar aqui, tá bem descalor Eu sei o seu não é o que vai ser Ah, o meu vai ser um... Ih, você tem anotou mesmo? Milkshake de café Ah, é milkshake de menta com chocolate, hambúrguer e pizza, não sei se você escutou Isso, 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 isso Você não quer anotar não, Alfege? Tudo bem É, eu acho que ele não escutou É que tá bem calor, sabe Ele é bem fora de fazer isso Para de fazer isso O lanche, mas eu acabei de falar Alfred, não é possível Você não tem folha Ah, eu sei, o lanche de pimenta, quer dizer, lanche de futebol Olha, vamos fazer o seguinte Enquanto a gente não está comendo Certa logo, Batista Oxe, como que eu tô fazendo? Lanjo, deixa ele ficar no meio Olha, enquanto eu não tenho nada para comer Vamos fazer o seguinte, vou pegar uma Creeper Cola para a gente Creeper Cola, o que vocês acham? Boa ideia Deixa, permite eu ir ali pegar uma Creeper Cola, por favor Pega, vamos, vai Alfred, eu tô na minha raça Cara, me ajuda Presta atenção aqui Minha vida está correndo risco, meu nobre Você tá comendo Em vez de me ajudar Alfred, você trabalhou para mim durante um tempo Você era bordomo da minha casa Olha só, me ajuda Na verdade, eu te pagava bem, viu Mas isso não vem ao caso Presta atenção Aquelas duas estão na forma de Andere Não é uma forma legal É uma forma meio doida na cabeça, entendeu Ela ficou meio obsessiva por você Ah, tá Mas eu acho que mais ou menos que Andere é que elas estão meio assustadas Sim, elas estão assustadas Elas disseram que ia acabar contado Ah, eu estou no lugar o restaurante inteiro Até mesmo morreu Então, é verdade, né Não tem ninguém hoje no restaurante Mas presta atenção Me envia a Creeper Cola Antes que ela desconviga que eu tô aqui Ah, pera, é cinco minutos Ah, mas... Não é possível Mas esse Alfred, ele sempre foi incompetente assim Dessa maneira Foi sempre, né Eu tô doendo, eu tô doendo Tá bom Olha, inclusive posso pegar uma salgadinha aqui, né Não é pouco pegar nada não Por que não, é? Quantos? Isso, vem logo Já tô indo, Lays Eu já estou indo Nossa, ela tá mastigando alguma coisa Eu acho que ela tá Trouxe o Creeper Cola pra mim Nossa, eu tô com cabelo Então vai como tá o dia Vai bem, a família Então, olha Alfred Eu já peguei as Creeper Cola Eu acho que eu vou lá pra mesa Eu acho que é com a família Não tá bem, nada bem Tchau, tchau, tchau Ai, ai, ai Eu não posso nem ficar dentro Tá bem, a família está Tá ótima E essas cadeiras pra quê? É porque é doendo Não temos mais convidados Tudo bem, né Trouxe a Creeper Cola pra você Olha aí, olha aí Se comporta Nossa, faltou duas Creeper Cola Eu já volto Não se preocupa A gente pega Não, não, não Fala já que eu pego Fica lá Não se incomoda Alfred, mais duas Creeper Cola No pente No capricho, viu Mais duas Muito obrigado É opcional, gente Vai daqui Mas como Eu não tenho Eu não falo alto, não Eu não falo baixo Não tá escutando não Me dá aí Oita, se eu vi esse barulho Parece que ele caiu Ah, me dá aí Você derrubou as Creeper Cola Você não viu Caiu atrás de você Atrás? Nossa, eu estou cego, hein Cadê? Tem mais não É só duas Eu vou botar pra falar da comida É, tem mais uma coisa pra falar da comida Vambora Vai louco Tenta aí Tenta também Eu tô andando demais Eu tô andando demais Eu tô andando demais Eu tô andando demais Quando que ele vai chegar com a nossa comida? Por que você vai lá se ele traz a comida pra gente? É por causa que a Creeper Cola, né? Tem como você comprar lá, né? E chega mais rápido Já que ele é um... Mas ele pode entregar aqui pra gente É que ele é idoso, né, gente? Ele é meio idoso Ele é pago pra isso Eu sei, ele é meio lerdo Gente, pagou ele É, inclusive eu tô comendo mousse aqui Não tem nada Né? Eu tenho um probleminha Qual o problema? Cadê a comida? Eu sou Max Unidade Ah não Eu não anotei Então eu esqueci de tudo Você pode falar tudo de novo? Meioo Um hambúrguer, pizza, milkshake de menta Milkshake de morango Milkshake de café Meio Ó, Alfred Você tá bem mesmo? Não, tô ótimo Tudo bem Tudo bem Se esqueci Que bom que você tá bem Agora sai daqui Agora Vai logo fazer comida É, eu acho que esse lugar Não dura uma semana Se continuar assim, né? Não dura, não dura Bom, mas de qualquer maneira E você? O quê? Vai ficar aqui, né? É claro que vou Vou ficar no jantar com vocês Isso, isso Vocês estão Vou ficar quietinho aqui Vou tomar a Creeper Cola Será que você pode pegar? Pra mim Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Senta Você vê que você tá muito lindo hoje? Ah, muito obrigado Você também tá muito A gente combina tanto Nasções que são azuis Caralho da sua roda Ah Alguém te chamou pra conversa, Alfred? Ah não O lanche tá pronto O lanche tá pronto? Muito obrigado Então coloca na mesa logo Não, com o cara tá acabando É o quê? Alfred, toma cuidado Alfred Olha que eu faço A sua voz Eu adoraria chegar mais nisso Hum, gostoso Agora menta Esse aqui é o primeiro pecado Gostoso De café Esse aqui também é o outro pecado Esse de café É, eu pedi de morango É verdade Ah, morango Esse aqui não é de menta Ai, eu pedi de morango É Ele 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 O que 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 isso? Come outro lanche Aham Olha aí gente Eu comi Tomei É, tomei refrico Refrico não é Creeper cola demais Sabe? E vou jogar no lixo Só um segundo Alfred, qual o lixo mais longe? Esse daqui Esse daqui Ah, tudo bem Tô jogando Maguinho Por favor Maguinho Aparei Sabe em que momento Eu tô com essas duas malucas aqui hoje Eu não consigo sair daqui Maguinho Por favor Tô falando que ela tá de lixo Maguinho Tira daqui Maguinho Por favor, por favor Por favor Eu não quero ficar com essas duas doidas não A Liza era pra estar normal A amiga também Eu só queria Que me encoloco Fica Excelente porquê Tudo bem Tudo é restaurante Olha só Maguinho Presta atenção Aquela poção que você me entregou Sabe? Ah, sei O que que tem ela? Ai, é o seguinte Presta atenção Eu derrubei ela nas duas Como é que é? Você derruba uma poção super perigosa Nas duas Eu derrubei ela sem querer nas duas Sabe? E ela acabou virando direto Se chama poção X? Por causa disso Era uma encomenda secreta para um cliente É um cabeça de vento mesmo Agora desfaz isso Por favor Sei lá Vai lá e faz assim Sala Bem volta de normal assim O que que tá acontecendo? Ele jogou em mim Não era pode cair em mim Era pode cair nelas Sim, salabim Todo mundo voltar normal assim Tá funcionando Valeu, Maguinho Tamo junto Vou embora Que sabe Vou pegar uma coisa pra comer Tô com uma fome Vou pegar um sanduco aqui Tchau, Sam 40 conto Ele não pegou a comida Mas esfomeado Sempre foi esfomeado, né? E não fecha a porta Oi, gente Como é que vocês estão hoje? Eu parei de fazer um sonho O que foi? Como é que vocês dizem? Eu tô com chocolate Ah, sim Olha só É que hoje Gente, o que que eu tô fazendo aqui? Vocês estavam reclamando Gente Que eu sou pão duro Quem que são vocês? Como assim? Não é possível Mika? Não, não, não é possível Só eu, Laysa Essa é a Mika, Laysa Mika? É meu nome? Mika, você perdeu a memória? O que que tá acontecendo? Mika Mika, você conhece o Stan? Quem vai pagar a conta? A Mika Pagar o quê? Tchau Mas quem que é essa Mika? Calma Deu 450 Quem que é a Mika? Essa é de azul É a Mika Eu tenho cartão de crédito? Tem, tem Eu tenho cartão A senha é 10, 15 e 23 Gente Como é que você sabia a senha? Você tá mentindo pra mim? Não tô na conta Gente, o que que tá acontecendo? Tá bom, eu pago a conta Mika Vem cá Ele caiu certinho, vovó Droga Vocês duas Vocês me pagam Viu? Alfredo, será que você pode fazer um fiado? Vai lavar a louça Não, não, não Tá bom Eu vou pagar a conta Não vou lavar a louça não Por que que você lavar a louça? Quantos que deu? 400 e quanto? 400 e quanto? 400 Mas eu pedi um hambúrguer Mas se eu pedi um hambúrguer Eu refrigo Mas Alfredo, você tá cobrando muito caras coisas Eu quero Ah, por isso que eu tô mudando Crédito Eu também quero meus créditos As coisas O que que eu queria no débito? Ah, eu posso colocar minha tarifa? Não, tarifa? Mas tem tarifa? Ué, claro Garçom Ah, quantos que é a tarifa do garçom? Ah, 100 550 550 pra você atender daquele jeito? Ah, eu tô no loja Estive com todos os dias aqui Claro que eu pago Eu nunca mais volto aqui Opa, primeira vez que eu ganhei Obrigado, viu? Ah, dá indo? Não, não, não Não é pix, não É crédito Vou passar o cartão Pega a maquininha lá Valeu Ah, mas O velho tá caduco mesmo Do crédito? Você já pagou isso? Não, é que Tem que ter uma coisa É um velho falando, né? Então precisa ter paciência Ah, entendi Pode deixar A gente precisa conversar Ah, sobre o quê? Ah, tá pago, viu? Tchau, tchau, velhinho Tá pago Eu fiz no bico, você demorou tanto Ai, ai Oi Opa, não, não Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ó, dentro do estabelecimento pode Para, para, para Pode sim, você já pagou? Não, 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 não Pera aí, o que que tá acontecendo? O que eu fiz, gente? Opa, eu trouxe isso pra querer apagar de novo? Não, não, apagar de novo O que eu fiz? Vai Não, não Você vai pedir desculpas Ajoa Mas a culpa não foi minha Eu fui do maguinho Eu tô comendo a emoção dele Foi você Eu tô comendo a emoção dele